Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala Raul Nazário, prazer falar com vocês. Estou aqui com o meu velho violão. Uma linda canção, composição do Caetano Veloso, que o Roberto gravou nos anos 70. Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, eu não corro o peri Bom, eu acho que vou fazer na guitarra. Licença. Vou fazer aqui na barra da guitarra mesmo. Estou com a guita aqui na mão. Deixa eu ver na guitarra. Deixa eu preparar direitinho aqui. Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, eu não corro o peri Eu vou tirar um pouquinho do reverb aqui. Tem muito reverb na voz. Para aí. Tá, começando então. Agora valendo. Quando você me ouvir cantar Venha, não creia, eu não corro o peri Eu sigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo 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 é igual Quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Quando você Me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo mudou Não me iludo E contudo Tudo A mesma porta Sem trinco O mesmo teto O mesmo teto O mesmo teto E a mesma lua Furar nosso zinco Meu amor Tudo Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco São cinco Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco São cinco Meu amor Oh meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco São cinco Oh meu amor Tudo certo O mesmo teto Tudo em volta está deserto 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 Obrigado.